Ahn, tá muito estranho, tá muito estranho, o que que tá acontecendo? Eu ouvi uma barulheira danada aqui à noite e hoje tá tudo tão quieto Eu não tô ouvindo nenhum zumbir aqui por perto Tá esquisito demais Eu acho que eu vi alguma... Ali! Olha lá! Eu sabia que tava estranho, eu sabia! Tem dois humanos ali E eles não são zumbis Opa, ele tá olhando pra cá Não, não olhou pra cá não Parece que eles tão falando alguma coisa, eu vou chegar mais perto Eu vou ouvir o que que eles tão falando Aqui, acho que aqui eu já consigo ouvi-los O que que esses humanos querem aqui no meu lago? É, não pode, é, pode É isso, é isso Como os peixes estão acabando Temos que deixá-los, eles reproduzirem por mais um tempo Se não, vamos ficar sem alimento, amigo Ainda mais depois dessa noite A sua pós foi muito cansativa Mas, pelo menos, conseguimos limpar essa área Não vai ter zumbis Estamos conversando Isso Conseguimos ganhar um tempo com isso Eles tão falando dos peixes? Eles se proliferam muito Rapidamente eles podem estar aqui Isso E esses peixes não estão se reproduzindo tanto quanto antes Pois está sendo a nossa principal fonte de alimento Antes tínhamos galinhas, vacas e etc Mas agora é só peixe Porque é o mais fácil e impossível de ser infectados, não é? Sim, sim Eles tão comendo meus peixes Ah, e agora? A gente tem que se alimentar bastante pra ficar forte Pra cuidar desse mundo Entendeu? Então Temos que tomar muito cuidado pra que eles não venham se acabar Isso, vamos ter que ficar um tempo sem comer E vamos ter que procurar alguma coisa Eu vou tentar ver se eles me domesticam Olá, humanos Olá 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 Oi, humanos Eu acho que a gente Eu acho que a gente poderia adotar esse gatinho O que você acha, amigo? Seria uma carteira, né? Mais um que eu quero, mas Nossa, velho Como esse gato Me adota? Não precisa sobreviver tão de tempo Sem se infectar Oi, gatinho Pss, 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 pss Oi Opa, que c*** Olá Me adotem, humanos Me adotem Oi, gatinho Tudo bem? Me adota Da onde que você veio, gatinho? Da onde que você veio? Você surgiu do nada? Eu quero ficar com vocês, humanos Eu quero ser De vocês agora Pra vocês me alimentarem Eu tô cansado de procurar minha própria comida Pena que eles não entendem o que eu falo Oi, humano Amigo Amigo A gente quer muito adotar ele Mas Esquecemos de uma coisa Ele é muito juditinho, viu? Esquecemos de uma coisa, amigo Ele tá com a cabeça de um zumbi E agora? E agora, amigo? Que foi, humanos? Me adotem Ah, vocês se viram, humanos? Como é que a gente vai dar alimento pra ele? Vocês se viram? Vocês conseguem alimento pra mim? Eu sei que isso pode parecer meio cruel Olha, vamos ter que analisar bastante essa situação O que ele tá falando? Nós estamos ficando sem peixes Observe bem Estamos ficando sem peixes Logo, vamos ficar sem alimento E agora, mais uma boca pra alimentar Não seria uma boa opção Ah, não Eles tão falando sobre isso Eles não vão querer me adotar? Vamos manter ele aqui Quando a gente precisar de carne Realmente É pelo menos uma pequena fonte de renda pra isso Já dá pra aguentar um dia Alguns dias É o tempo que os peixes Se multiplicam mais Eles tão falando em mim comer Não Eu não vou ficar aqui Eu vou fugir Não Eu não sobrevivi até aqui pra virar comida Não Vem cá, amiguinho Eu não sou amiguinho Eu não sou amiguinho Eu não sou amiguinho Vem cá, amiguinho O que é isso? Eu não sou amiguinho de vocês Tudo bem Estou aqui Eu não sou amiguinho Pode me dar um carinho Vem cá Não, não quero Não quero Ai, não O que é isso? Não Não Ai Não, não, não Ai, ai, ai Ele tá com a facuna Ele tá querendo me pegar Não Não, não, não 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 fuja, não fuja Ah, seu humano Não fuja Volte, volte Volte aqui Pegue o facão Pegue facão Não atira não Não atire não Vamos pegar ele com o facão Não A gente vai ter que acabar com ele Não, me deixa em paz Me deixa em paz, seu humano A quantidade maior Sem estragar Fala com a Ler Vamos, vamos Com a Ler Com a Ler Me deixa quieto Não Pega, pega Pega, pega Ai, não 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 Ai, não Não Ai, não Não Ai, ai Ele acertou minha pata Ai Ai, ai Minha pata Ai, não Ai, minha pata Ai, não Não Ai, não Ai, não Ai, não Não, não, não Não Ai, não Não, mano Não, não Me deixa em paz Volte aqui, volte aqui Eles querem minha carminha E agora Ai, ai, ai Eu vou ser a cara Eu vou ser a cara Ai, eles querem minha carminha Eles querem minha carminha Para de fugir Minha carminha saborosa Não, não Ai Eles vão querer comer da minha carne Eu achei que eles poderiam me adotar Vem cá, gatinho Não, não, não Manos, por favor, não Não Não, não Manos Ai Eles estão me atirando com aquele negócio que eles acabam com zumbis Por isso que não tem mais nenhum zumbi aqui Eles são malucos Eles são malucos Ai Não Pare, por favor, pare Ai Não Não Ele tá falando da minha carne Ai Minha carne é limpa mesmo Minha carne é mais limpa que a sua Seus humanos asquerosos Ai, não Por favor, não Gatinho, não fuja Não Gatinho Não, mas me tirei Se você ficar Não, mas me tirei Vou lhe dar uma bolinha de lã O que você acha, gatinho Vem cá, gatinho Venha Não Não Ai, ele vai jogar Ele também Ai, ai, ai Ele não pode me acertar Ai Não Pega ele Pega ele Pega ele Não 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 Por favor, parem Eu achei que eu seria o animalzinho de estimação de vocês Ai 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 Essa doeu Ai Ai E agora o que será de mim Gatinho Venha Será de mim Não corra Preciso fugir Ai 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 Não Preciso driblar eles Eu preciso driblar Ai Não 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 Ai E agora Ai O que será de mim Ai Não Ai 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 Não 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 Ai Vou mergulhar Vou mergulhar aqui Vai, vai, vai Ele vai pular na água Pega ele Pega ele Não Ah, eles sabem nadar Eles sabem nadar Não Eu quebrei meu instinto de gato Gatinho Mas eu nado melhor que eles Eu nado melhor que eles Vem, gatinho Vem Nós sabemos nadar também Eu nado melhor que eles Cerque ele aí pela terra, amigo Cerque ele, cerque ele Cuidado, amigo Cuidado Não Esse gatinho é muito esperto Ai Isso, amigo Vai no cima Vai no cima Ai Ele voltou, ele voltou Corre, corre, amigo Corre, amigo Ai Eu tenho que ir por aqui Eu tenho que ir por aqui Ah Eu tenho que escapar desses humanos Eu tenho que escapar Eu tenho que escapar Gatinho Não adianta fugir da gente Não adianta Não Não Ai Não Eu tenho que ficar em algum lugar Que eles não consigam me alcançar Eu tenho Ai, não, não Eu tenho que comprar água Ai Não Vocês não vão me pegar humanos Não, vão, não, vão Não, vão Gatinho Não tem pra onde você escapar Gatinho Não tem, não tem Desista logo Vamos Não Ai, qual é Qual é Para Vem cá, gatinho Deixa em paz Seus humanos asquerosos Eles querem comer a minha carne Não vou Não vou permitir Vamos nos esconder Os peixes acabaram Vamos fazer uma estratégia Desde que eu estou aqui Vamos fazer uma estratégia Eu não vi Eu não vi Eu não vi nenhum peixe E agora Eu não vi nenhum peixe Desde que esses humanos Chegaram aqui Eles Caçaram e eles comerem Meus peixes Tudo, esses gulosos E ainda querem me comer Eu despistei Ah não, não despistei não Eu vi ele abaixado ali Eles só querem comer da minha carne Não permitirei que isso aconteça Eu vou por aqui pelo canto Por aqui por trás Eles não vão me achar Eles não vão me achar Deixa eu ver se eu vejo eles Gatinho Vem cá, gatinho Ali Eles estão me escondendo nas moitas Eles não vão me achar Eles não vão me achar Cadê ele? Ai Não, não Isso Aqui, eu vou pular aqui Ai Ai Vou subir aqui Ai, não Ai A minha pata ainda está machucada Desde que ele me acertou Vai Vou subir aqui Isso Vou ficar aqui em cima Boa amigo Boa, você encontrou ele Estou chegando, estou chegando Calma, não deixa ele sair daí Ah Gatinho Não tem como fugir Vamos embora Vamos embora Qual é? E agora o que eu faço com esses humanos? Eu tenho que dar um jeito de despistá-los Vou atravessar aqui Não vai ter jeito Eu vou atravessar aqui Vou pra uma casa dessas Ai, não, 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 não Ele está vindo Ele está vindo Ai Não É a minha chance É a minha chance Ai, não Ai, não, não, não Ai, ai, ai Essa doeu Ai Vamos amigo Eu acertei ele Ele já está fraco Ele está fraco Vamos amigo Vamos Ai Ai Ah Não Gatinho Não faça nos gastar nossas balas Gatinho Não faça Não 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 Ai Agora eles estão vindo sedentos atrás de mim Não Não Ah Eu vou ter que despistá-los Ai, vou ter que dar zigue-zague neles Vou ter que dar bala neles Ai, aqui nas moitas Aqui nas moitas Ai, não posso ficar Eles podem me acertar Ai Ai Foi por muito pouco Não Não Ai Ai Ah não, gatinho Ah não Não Ai, tem que dar zigue-zague Dá zigue-zague neles Ai Não Vou entrar pela janela aqui Vai Isso Entrei na casa Entrei na casa Ai Não, 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 não Ainda bem que a porta estava no chão Ai E agora Gatinho Você não tem como fugir da gente Gatinho Talvez ele não entre naquela casa Ai Não Não Eu vou entrar aqui Nessa casa Nessa casa Não Aquele não me pega Ai Não, 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 não Não Ai Ai Não Ai Não Ai Estou encurralado Não 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 Ai Ai Não Ai Passei pelas pernas dele Ai Não dá, não dá, não dá Ai Ah não Você não vai escapar Não vai, não vai Esse gatinho Esse gatinho é muito esperto Não, não, não Não posso acreditar Não Eu tenho que escapar Obrigado.